Em uma época onde os homens e suas guitarras viviam em plena harmonia e a pureza da terra resplandecia em imensidão, a guerra entre o bem e o mal iniciava sua primeira batalha e quando todos imaginavam o fim trágico que estava por vir, um homem tinha a solução para que a paz voltasse a ele. Ah, é só ir lá no show do Beckmontop, no Toca do Gato, dia 4 agora. Fica tudo em paz. Vocês estão aí ainda? Acabou o vídeo, hoje não tem piada não. Valeu. É sério bicho, acabou o vídeo, pode ir embora. Oxã, vem cá. Diz aí. Faz favor, velho. Explica pra galera, hoje acabou o vídeo, não tem piada. Gente, acabou o vídeo, não tem piada. Pronto, simples. Ô Cleber, vem cá. Oi, a galera não tá acreditando que não tem piada no vídeo hoje, velho. Não tem piada, a gente não fez piada hoje. Acabou. Oi, Henrique, vem cá. Oi, fala. A galera quer piada, a gente não fez piada. Vocês ainda estão aí, hoje não tem piada, nesse vídeo não tem piada. Acabou, acabou. A galera precisa de alguém com mais credibilidade pra falar aí. Vamos chamar o empresário. Ô Rafa, vem cá, rapidinho, faz favor. Explica aí pra galera que nesse vídeo não tem piada. Não, vai ter sim. Aí tem o português. A galera tá aqui. Entendi, tchau, 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 tchau.